Música que conecta, que agrega, que nos une, música para todos os tribos, essa é a nova ação, sejam bem-vindos ao novo, sejam bem-vindos a São Duarte. Música que conecta, que nos une, música para todos os tribos, essa é a nova ação, Música que conecta, que nos une, música para todos os tribos, essa é a nova ação, Música que conecta, que nos une, música para todos os tribos, essa é a nova ação, Amém. 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 Amém.